Voltou, você é um bosta Pegou suas coisas e vazou embora Peguei celular e liguei pra você agora Você gosta como eu faço, então você logo volta Quando você não tá perto, só essa grana importa Você sabe como eu gosto de remédio só Você sabe que eu tô sempre fumando colombia Você sabe que altas horas eu tô bem distante Misturando remédios com refrigerante Eu não sei mais quanto tempo faz Não sei mais quanto tempo que eu já não duro Já tem tempo, tô sem tempo, tô sem tempo Já não fujo, já não queixo Deixa o tempo, deixa o tempo Eu vou cravejar as pétalas, fazer show de cédulas Colar de pérolas, que mas com nós Nem se importa, só tá na moda Nossa foda incomoda, olha os vicinhos, pistola Segunda-feira, madrugada, quatro horas Zona leste, muita fé e o dobro em droga Transarão de janela, aperta e olha pra fora No topo da florida de Air Force 12 mola Uma vida boa, ainda não vejo a hora Na minha piota, você rebola Sua idiota, eu amo a porra dessa história Nunca fui tão sincero, se acredita agora Você sabe, baby, que meu tempo é curto Que eu preciso enriquecer a qualquer custo Minha renda se aumenta por minuto Minha fé é forte, eu sei que Deus é justo Pegou suas coisas e vazou embora Peguei celular e neguei pra você agora Você gosta como eu faço, então você logo volta Quando você não tá perto, só essa grana importa Você sabe como eu gosto de remédio sólido Você sabe que eu tô sempre fumando colô Você sabe quantas horas eu tô bem distante Misturando remédios com refrigerante Você sabe como eu gosto de remédio sólido 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 Você sabe como eu gosto de remédio sólido